O objetivo é que eu sou o presidente Neto e informo ao serviço do Conselho Nacional de Segurança e Soberania da Irrã Nutrição de Timor-Leste. Eu sou o presidente Neto e informo ao serviço do Conselho Nacional de Segurança e Soberania e o ministério do Conselho Nacional de Segurança e Soberania. Eu sou o presidente Neto e o ministério do Conselho Nacional de Segurança e Soberania e o ministério do Conselho Nacional de Segurança e Soberania. Nós, em outra situa, vamos nos dizer que são os servidores e governos familiares e comunistas para exigir no governo. Aceitos servidores ao governo dizem que é franças e o agro- O serviço é para ver o serviço do mundo. A merenda escolar vai em La Barri em Sira e em Nama Sira tem que estar em casa um serviço para ir depois de ver o serviço da merenda escolar para ir na Nama Sira. Eu tenho esforço para fazer produção de ar e batal aqui, a cara, Vivi, Fahri, para assegurar a segurança e garantir a segurança e a gente vai colocar a segurança e a gente vai colocar a segurança no futuro, a gente tem que ter uma mudança ter uma mudança de local para valer e a gente tem que ter uma mudança de dinheiro e a gente vai ter uma mudança de mensagem sabe o que é importante no Ministério da Agricultura e a gente tem que ter esforço para sair a economia para o Estado do Temor-Leste que tem que ter uma mudança de bebão para o Estado do Temor-Leste então eu tenho esforço, é meu membro do governo é meu esforço para o apoio mas é muito importante no serviço para dinas e no nome do agricultor eles estão na região mundial eles estão para o povo agricultor também para o povo do Temor-Leste também para ir depois para o serviço macaco o mínimo é o mercado rural e a sub-distrito a gente tem que pagar e levar e a gente vai segurar o mercado e o rai lá e para a gente vai ter uma mudança de industrial e a gente vai ter uma mudança de valor porque tudo depende do esforço e a gente vai ter uma mudança de esforço e precisamos tiros amulisame e até o Brasil e até o Brasil e o Brasil Obrigado.